a propriedade aqui na chácara eu falei quase dois alqueros é 1.84 ou seja faltou mil e pouco para dois alqueros tem tem curral é bem arrumadinho esses coqueiros são coqueiro plantado acho que é de palmito tem dois ali ali é o curral daqui a pouco não chegar aqui vamos se aproximar da casa aqui se tiver aberto já abre já entra lá dentro para dar uma olhada ó foi feito um puxadinho aqui era uma área daí eles puxaram aqui para aumentar um pouco a casa que a casa é também pequena mas é uma boa estrutura ela tem um pé direito bom aqui no caso cada área com um pé direito mais baixo mas olha que beleza um lugar amplo mesmo lugar bonito vista panorâmica essa vista panorâmica total ó enxergar já fica agudo já pira e baiti logo ali ó se for girar tudo aqui dá 460 graus de vista panorâmica ó vamos entrar aqui dentro dá para ver e as portas estão tudo durificado a estrutura boa mas porta aqui tá tudo tudo cair nos pedaços no caso teria que trocar tá fechadinho vamos ver se aqui tá aberto aqui foi feito pelo jeito uma aqui ó uma gambiarrinha para prender o prender a porta mas tá praticamente aberto o que é preciso e deixa eu ver o que eu posso fazer e aí é o choque a alça enxergar na proteção aqui onde fecha portinha é vou dar uma pausinha que você consiga abrir e aí eu vou tanto só conseguir abrir só tem�na por dentro ó essa porta que eu falei para vocês a gente trocar totalmente mesmo, a parte está estragada, pode ver que tem alguns móveis aqui ó, aqui era uma cozinha, quer dizer, era uma sala né, agora virou uma cozinha, ó, é bem comprida, quer dizer, a sala era uma área, é que eu extraí ele com um negócio que eu vi ali fora, mas pode ver, a casa, ela não é tão pequena, dá a impressão que é pequenininha, mas quando eu entro aqui ó, ó, um cômodo bem grande, e no caso perfeito era uma sala, ó, aqui é um quarto, cabe cama de casal sobrando, ó, esses eram inventários, tem uma belicha, acho que foi a época do pessoal coelho e café, deve ter uma luga aqui para o pessoal coelho e café, então a gente tem uma bagunça, que é abandonado mesmo aqui, mas pode ver que a estrutura, que é demais, muito bom, talvez, aqui também parece bonito a parte do teto aqui, parece que está tudo inteiro, é, mas talvez, sei lá, depende para ter um cupizinho ou outro, como teve na porta, estragou aqui, não sei se aconteceu aqui, se é cupim, é só trocar isso aqui, troca essa, uma estrutura muito boa, vou mostrar para vocês, vou mostrar de novo aqui ó, o quarto, o segundo quarto, os dois, cabe camas de casais, ou camas de casais, camas de casal, ok, aqui mais um quarto, uma cama de casal tranquilo, aqui no caso é a sala, né, ó, para virar uma sala boa, rampa, pé direito, 3 metros, ou seja, muito bom, o banheirinho, aqui ó, tem a batente, tem tudo aqui ó, vocês estão desleijando aí já, vai ficar, vai ficar filé que eu falei, trocar esse, esse, essa, esse forro, né, vai ficar muito bom, ó o tamanho, ó o quarto aqui, então todos os combos são bom tamanho, ó, esse aqui que é o menorzinho ainda tem ó, um, dois, três e meio, por, ó, por três, três e meio, ou menor, os outros são grandes, o banheiro também, que eu falei tamanho grande, e essa aí gente, por dentro a casa tá boa, é limpar, trocar esse, esse forro aqui, já tá uma casa ótima mesmo para morar, ó, aqui eles fizeram a improvisação de uma área fechada, deu uma cozinha, é uma boa ideia, ou quem quiser, vou tirar com a varanda, só tirar essas paredes, agora vamos dar uma olhada para fora para vocês verem, para vocês verem aqui, ó, a vista que dá aqui, uma vista muito bonita mesmo, o sítio, ele é todo em pasto, ó, ali já é a estrada, onde tá o carro aqui, tá, beirinho da estrada, ali para cima vai ter o curral, ó, o capim, o capim bem formado mesmo, tá sem o gado, é só colocar, a cerca em roda, é cerca de primeira mesmo, é a cerca paraguaia, bem, bem boa mesmo, a, vou mandar aqui, ó, que roda a casa aqui, é só o capim, esse capim aqui é o estrelinho, depois aqui é o, é o capim, o capim com o nome é, braquiara, tá sem gado, tá bem formadinho, de mato mesmo, tem muito pouco, olha, só um pouco, a mina d'água, ele no fundo, não vai ter como eu mostrar, porque o dono não pôde vir hoje aqui, pediu para que eu viesse fazer essa filmagem aqui, eu já apresentando para vocês, agora eu vou subir, até no curral, se vocês têm uma ideia, aqui que tá faltando, um pomar, chegar aqui, fazer um pomarzinho, olha os cafés ali, ó, dá uma olhada ali, os cafés, você vai ver, onde vem café aqui, coisa mais linda, então terra para café excelente mesmo, compensa, uma propriedade que compensa, pela localização dela, pela vista, o dia que vocês vêm aqui, vocês vão ter noção, coisa mais linda, olha, muito bonito aqui, você acordar cedo e olhar para frente, que coisa linda, você vê o mundo aqui, ó, cidade de Baiti, ali na frente, ali, cidade de Baiti, muito bonito aqui, bairro lindo mesmo, é aquela história, a gente ainda sem dinheiro, senão já negociava direto com o dono, porque eu gostei dessa terra aqui, desse lugar aqui, aqui, ó, de fruteira vai ter dois coqueiros ali, um pézinho de limão ali, ó, tem mais uma tuia, uma tuia bem arrumadinha, bem feitinha, energia elétrica, tem, aqui no bairro tem, aqui no bairro tem, é, internet, então provavelmente dá para ligar, ó, ó, para você ver, o hall bem feito, capita super alto, o hall bem feito, ó, o estilo aqui, ó, o estilo de pantaneiro mesmo, coisa, muito bacana, bem organizado, topogado, o homem hoje está sem o gado aqui, vamos virando aqui para vocês verem, que bonito, porque aqui é a sede, aqui é a sede, daí vamos andar, tem, tem uma represa, a represa eu vi com o drone, quando subiu, eu vi ali, a gente vai até lá, ó, que bacana, topogado aqui, lugar excelente para fazer um retiro, tem um, tem um leitinho pertinho da cidade, o caminhão passa aqui com certeza, aqui é onde o gado passa, ó, o gado vai entrar aqui, aqui é para fazer aquela, né, entra com o gado aqui, fechou aqui, ele vai direto para o curral, ali é, é onde vai curar, cuidar dos bichinhos, e, ó, ela vai, beirando a estrada, vai lá naquela divisa lá, ó, vai aparecendo o café, vai recercado de café, ó, só que não é da propriedade, então, a mata, seria praticamente a mata ciliar ali embaixo, ó, o capim, a altura que está aqui, ó, esse aqui é o capim estrela, o capim estrela é muito bom, só que eu vim hoje, ó, vim preparado, botei essa coisa, quanta cobra aqui, a gente fez cobra, mas, como já mandou, a gente tem que se cuidar um pouco, né, e, o pás está bem alto mesmo, dá para sair o gado, aqui é, caberia aí umas, até umas 10 cabeças de vaca aí, tranquilo, se fizer pequeteamento, aguenta mais, é um lugar excelente mesmo para mexer com leite, vou falar para você, quem gosta de café, ó, pode plantar café, que dá sossegado, a terra mesmo, plantar essa terra com a terra lá, ali já dá para ver a represa, vamos chegar até lá, mas, vamos mostrar a cerca, ó, aqui, ó, aqui ainda faz parte da sede, aonde é o curral, agora eu vou mostrar a cerca para vocês, ela fica ali, ó, ó, está ali, bem ali, ó, na beirinha da estrada, vou mostrar para vocês verem, eu vou mostrar o detalhe da, da cerca, mas cerca de 5 fios, está bem arrumado mesmo, esse aqui é o estilo paraguaia, que ele é fio liso, ó, entra aqui, ó, com o alcalifre tratado, ó a estrada aqui, ó, então vai bem acompanhando a estrada, lugar bom para tirar leite, vou botar uma detada do barro, olha que bonito, e as imagens do drone serão disponibilizadas durante o vídeo, ok? Vamos, vamos andar aqui, olha que bonito aqui, ó, dois coqueirinhos aqui, tem dois coqueiros, é coqueiro plantado, não é coqueiro comum não, é coqueiro bom, dá palmito, acho que esse aqui pode, ah, isso pode derrubar sim, não é, não é daquele do mato, o capim está muito alto hoje aqui, mas vamos lá direto naquela represa lá, tem uma represa bem ali, e a mina d'água, segundo o dono, é para baixo aqui, e quando a gente não sabe a direção, não adianta ficar andando, Então, o dia que vocês vêm aqui, me avisam sempre um dia antes, dois dias antes, eu já entro em contato com o dono, ele vem, a gente vai direto na mina, o homem é muito bonzinho, se for para mostrar mesmo, a mina d'água, ele já vem, olha a sede ali, olha a vista, aqui é um lugar de vista muito bonito, aqui nesse bairro aqui, as terras são boas, são fértil, muito boas para lidar com gado, sadio, muito boas para lidar com café, olha mais coqueirinho aqui, então, foi espalhado os coqueiros aqui, porque esse coqueiro aí não é comum não, é tudo plantado, não sei na época, qual foi a ideia, do dono daqui, vai plantar meio afastado, ali, é preso, tem bastante peixe ali, já vai com os peixes, eu quero chegar naquele café lá, para mostrar para vocês a qualidade, vamos ver a água aqui, a água tem água, é um lugar excelente, mexer com estufa, estufa também é outro negócio, está dando muito dinheiro, a terra não é uma terra, vermelha, ela é uma terra mais maçapê, mas produz muito bem também, olha que bacana, quanta água, e olha que nós estamos já, há um bom tempo, que não chove, e está bem cheia, está lotada, eu acredito, que nessa, represa, deve ter uma mina d'água, no pé dela, no começo ali, e a mata, é só essa, essa restínica, que vai pela beira aí, normalmente é, é mata ciliar, olha, a topografia aqui, a parte mais caidinha aqui, mas passa trator, tranquilamente, para quem quer, trabalhar de repente, com lavoura, vai durar muito certo, vamos subir aqui, parece que eu, estou vendo, sinal de mais água aqui, aqui, ah, aqui, já foi, uma represa também, mas tem capim, tem capim de água, acho que a, a mina d'água aqui, passou para baixo aqui, tem que ir na água de chuva não, não é água de chuva, se a água de chuva tinha secado, já, então, provavelmente de mina mesmo, eu acho que, vamos dar volta para aqui, eu acho que é mais fácil, para chegar lá no café, eu quero mostrar, o café não é daqui gente, aí vocês falam, mas por que ele quer mostrar o café, se o café não é daqui, para mostrar que, a terra, e da região, é muito boa para café, por isso que eu estou, vou dar um jeito de chegar lá, e chacras é assim mesmo, sempre mais demoradinho para chegar, mas não vamos chegar, vamos ver aqui, ó, pensa um pouquinho, mas, pelo menos vocês estão assistindo, já estão tendo noção, de como é a propriedade, vamos ver aqui, ó, a sede ficou lá adiante, ó, nós estamos andando aqui, na invernada, no caso, passo, né, vou mostrar o café do vizinho, e, vou mostrar que a qualidade, da terra aqui, não é só para o passo não, para café, tranquilamente, eu acho lindo, achei muito bonito, olha, a vista, todas as propriedades, que eu fiz até hoje, nunca vi uma vista tão bonita, porque você vê tudo, cara, você olha, se você ver, o dia vocês virem aqui, vocês vão achar, vocês vão gostar, que você gosta de, vista panorâmica, é a ideal, uma das melhores chacras, para viver, perto da cidade, uma terra, boa, produtiva, o homem aqui, não, não pode ter café, porque ele já tem mais terras, para fazer isso, ele já está, com o vizinho aposentado, só ele é mulher, então ele deixa em passo mesmo, de vez em quando, ele bota gado aqui, chegando no café, e pode ver a cerca, nós saímos de lá, Paraguaia, uma cerca boa, aqui continua, então ele cuida bem dos vizinhos também, olha o café aí, coisa linda, é um lugar excelente para o café, agora vamos, acompanhar um pouco a cerca aqui, e olha, a mata, é ali, uma matinha pequena, então, pelo tamanho ali, deve estar um, não dá, meio alquilinho, não, não sei se é mil metros, porque ali é ciliar, como eu falei, quase dois alquil, faltou, acho que 1600 metros, dois alquil, olha aqui, já vê a sede lá, olha que bacana ali, olha, a sede, olha o lugar, olha a vista, olha o lugar bonito, olha o café aqui, do vizinho, tá gente, se eu deixar bem, o cara que é do vizinho, é mais para mostrar aqui, ah, eu quero trabalhar com café, quero mexer com uma vaquinha, mas quero trabalhar com café, então, é aqui, tem uma área de mato, Lagocanvilá, mais uma área de mato, lá embaixo, olha lá, a cerca, ali embaixo, foi desta, tem uma área mais caída aqui, serve para pasto, para a plantio, vou dizer para você, se eu fosse, eu tivesse as propriedades, se fosse plantar, teria essa área aqui, onde faz essa curva aqui, depois o restante ali, e essa parte aqui, para deixar para pasto, daí tem aquela matinha ali, depois eu vou ver certinho, como é que é a divisa, então, vai ter essa mata, lugar muito bom, com casa, com a propriedade, ser mostrada, e, por enquanto, eu agradeço, vocês estarem assistindo até agora, porque, quem tem vontade de comprar, tem que ver mesmo, tem que, ver como é a propriedade, porque, com o olho fechado, não adianta, já vou avisando, que não venda a distância, tem muita gente que fica, ah, eu já mando dinheiro, não gente, nem de, eu prefiro que venha ver, para depois, não falar, não é isso, não é isso, que eu imaginava, imaginava de outro jeito, mas tenho certeza, o que eu mostrei aqui, são as margens diretas, então, é isso aí pessoal, obrigado por enquanto, e, vamos terminar a sala, agora virou uma, uma cozinha, ó, é bem comprida, quer dizer, a sala, era uma área, é que eu, me extraí, com um negócio, que eu via de fora, mas pode ver, a casa, ela não é tão pequena, dá a impressão, que é pequenininha, mas quando entra aqui, ó, o cômodo bem grande, e no caso, eu perguntei, era uma sala, ó, aqui, é um quarto, cabe, cama de casal, sobrando, ó, esses eram inventários, aqui uma belicha, acho que era a época, do pessoal, coer café, a gente aluga aqui, para o pessoal, coer café, a gente é uma bagunça, que é abandonado mesmo, aqui, mas pode ver, que a estrutura, que é demais, muito bom, talvez, aqui parece bonito, a parte do, do teto aqui, olha, está tudo inteiro, é, mas talvez, sei lá, depende para ter um cupizinho, outro, como teve na porta, estragou aqui, não sei se aconteceu aqui, se é cupim, é só trocar isso aqui, troca essa, uma estrutura muito boa, como eu mostrei para você, mostrar de novo, aqui, ó, o quarto, e o segundo quarto, os dois, dá para caber, camas de casais, ou, camas de casais, camas de casal, ok? aqui, mais um quarto, camas de casal, tranquilo, aqui, no caso, é a sala, uma sala boa, ampla, pé direito, três metros, ou seja, muito bom, o banheirinho, aqui, tem pé abatente, tem tudo aqui, vocês estão desleijando, vai ficar, filé, que eu falei, trocar esse, esse, esse forro, vai ficar muito bom, olha o tamanho, outro quarto aqui, então, todos os combos, são um bom tamanho, ó, esse aqui, que é o menorzinho, ainda tem, um, dois, três e meio, por, ó, por três, três e meio, ou menor, usou, são grandes, o banheiro também, que eu falei, tamanho grande, e essa aí, por dentro, a casa, tá boa, é limpar, trocar esse, esse forro aqui, já tá uma casa ótima, mesmo, para morar, ó, aqui, eles fizeram a improvisação, de uma área, fecharam, deu uma cozinha, é uma boa ideia, ou quem quiser, vou tirar a cavarança, tirar essas paredes, agora, vamos dar uma olhada, para fora, para vocês verem, para vocês verem aqui, os cafés, você vai ver, onde vê café, aqui, coisa mais linda, então, terra para café, excelente mesmo, compensa, uma propriedade que compensa, pela localização dela, pela vista, o dia que vocês vêm aqui, vocês vão ter noção, coisa mais linda, olha, muito bonito aqui, você acordar cedo, e olhar, para frente, que coisa linda, você vê o mundo aqui, olha a cidade de Baiti, ali na frente, cidade de Baiti, muito bonito aqui, bairro lindo mesmo, é aquela história, a gente ainda sem dinheiro, se não, já negociar direto, com o dono, porque eu gostei, dessa terra aqui, desse lugar aqui, aqui, de fruteira, vai ter dois coqueiros ali, um pezinho de limão ali, tem mais uma tuia, uma tuia bem arrumadinha, bem feitinha, energia elétrica, tem, aqui no bairro tem, aqui no bairro tem, internet, então, provavelmente, dá para ligar, olha para você ver, o hall bem feito, o capítulo é super alto, o hall bem feito, olha o, o estilo aqui, o estilo plantaneiro mesmo, coisa, muito bacana, bem organizado, está para o gado, o homem hoje, está sendo o gado aqui, vamos virando aqui, para vocês verem, que bonito, porque aqui é a sede, aqui é a sede, daí vamos andar, tem, tem uma represa, uma represa VIP com o drone, quando subiu, eu vi ali, a gente vai até lá, olha que bacana, está para o gado aqui, lugar excelente, para fazer um retiro, tem um leitinho, pertinho da cidade, o caminhão passa aqui, com certeza, aqui é onde o gado passa, o gado vai entrar aqui, aqui é para, fazer aquela, entra com o gado, que fechou aqui, ele vai direto para o curral, ali é onde vai curar, cuidar dos bichinhos, e olha, ela vai, beirando a estrada, vai lá naquela divisa lá, vai aparecendo o café, vai recercar de café, só que não é da propriedade, então, a mata, seria praticamente, a mata ciliar, embaixo, olha o capim, a altura que está aqui, esse aqui, olha o capim estrela, o capim estrela, muito bom, só que eu vim hoje, ó, vim preparado, botei essa, coisa contra a cobra aqui, a gente fez cobra, mas como é uma doutora, a gente tem que se cuidar um pouco, né, e, o palácio está bem alto mesmo, então, saiu o gado, aqui é, caberia aí, umas, tem umas 10, cabeça de vaca aí, tranquilo, se fizer perqueteamento, aguenta mais, é um, lugar, esse leite, vem pra, pra mexer com leite, vou falar pra você, quem gosta de café, pode perguntar café, ah, desculpa, vamos colocar as imagens do drone, até mais, e aí, 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 a propriedade aqui, na chaca, vou falar, quase dois alquior, é 1.84, ou seja, faltou mil e poucos, pra dois alquior, tem curral, é bem, bem arrumadinho, esses coqueiros, são coqueiros plantados, acho que é de palmito, tem dois ali, ali é o curral, daqui a pouco, nós vamos chegar aqui, vamos se aproximar da casa aqui, se tiver aberto, já abre, já entra lá dentro, pra dar uma olhada, ó, foi feito um puxadinho, aqui era uma área, daí eles puxaram aqui, pra aumentar um pouco a casa, que a casa é também pequena, mas é uma boa estrutura, ela tem um pé direito bom, aqui no caso, por causa da área, com um pé direito mais baixo, mas ó que beleza, um lugar amplo mesmo, um lugar bonito, vista panorâmica, essa é vista panorâmica total, ó, enxergar pico agudo, Japira, Ibaiti, logo ali, ó, se for girar tudo aqui, dá quase 360 graus, de vista panorâmica, ó, vamos entrar aqui dentro, dá pra ver, que as portas, estão tudo bonificadas, uma estrutura boa, mas as portas aqui, tá tudo, caindo os pedaços, no caso, eu teria que trocar, ó que tá fechadinho, vamos ver se aqui tá aberto, aqui foi feito, pelo jeito, aqui ó, uma gambiarrinha, pra prender o, prender a porta, mas tá praticamente aberto, deixa eu ver o que eu posso fazer, aqui, ai, uxa, ó o sangue, ficou na, na proteção aqui, onde fecha a portinha, hum, é, vou dar uma pausinha, que vai se conseguir, abrir, aí, voltando pessoal, consegui abrir, só pra mostrar por dentro, essa porta, como eu falei pra vocês, tem que trocar totalmente mesmo, a parte tá, tá estragada, pode ver que tem alguns móveis aqui, ó, aqui era uma cozinha, quer dizer, era uma sala, né, agora virou uma, uma cozinha, ó, é bem comprida, quer dizer, a sala, ó, era uma área, é que eu, extraí ele com um negócio, que eu via de fora, mas pode ver, a casa, ela não é tão pequena, não é a impressão que é pequenininha, mas quando entra aqui, ó, um cômodo bem grande, aqui no caso, para a gente ter uma sala, ó, aqui, é um quarto, cabe cama de casal, sobrando, ó, esses eram inventários, aqui uma belicha, acho que foi a época do pessoal coer café, vai ter na luga aqui, para o pessoal coer café, para a gente ter uma bagunça, que é abandonado mesmo aqui, mas pode ver que a estrutura, que LED mais, muito bom, talvez, aqui também parece bonito, a parte do teto aqui, parece que está tudo inteiro, é, mas talvez, sei lá, de repente pode ter um cupizinho, ou outro, como teve na porta, estragou aqui, não sei se aconteceu aqui, se é cupim, é só trocar isso aqui, troca essa, uma estrutura muito boa, como eu mostrei para vocês, vou mostrar de novo aqui, o quarto, o segundo quarto, os dois, dá para caber camas de casais, ou camas de casais, camas de casal, ok, aqui mais um quarto, uma cama de casal tranquilo, aqui no caso, é a sala, uma sala boa, rampa, pé direito, três metros, ou seja, muito bom, o banheirinho, aqui, tem a batente, tem tudo aqui, questão de deslejar, para ficar a filé, que eu falei, trocar esse, esse, esse forro, vai ficar muito bom, olha o tamanho, olha o quarto aqui, então, todos os combos, são bons tamanhos, olha, esse aqui, que é o menorzinho, ainda tem, um, dois, três e meio, por, por três, três e meio, ou menor, usou são grandes, o banheiro também, que eu falei, tamanho grande, e é isso aí, por dentro, a casa está boa, é limpar, trocar esse, esse forro aqui, já está uma casa ótima, mesmo, para morar, olha, aqui, eles fizeram a improvisação, de uma área, fecharam, deu uma cozinha, é uma boa ideia, ou quem quiser, continuar com a varanda, só tirar essas paredes, agora, vamos dar uma olhada, para fora, para vocês verem, para vocês verem aqui, olha a vista, que dá aqui, uma vista, muito bonita mesmo, o sítio, ele é todo em pasto, olha, ali já é a estrada, vamos, o carro aqui, está, beirinho da estrada, ali para cima, vai ter o curral, olha o capim, o capim bem formado mesmo, está selgado, é só colocar, a cerca em roda, é cerca de primeira mesmo, é a cerca paraguaia, bem, bem boa mesmo, a, vou mandar aqui, olha, que roda a casa, aqui é só o capim, esse capim aqui, é o estrelinha, depois aqui é o, é o capim, o capim com o nome é, o braquiara, está sem gado, está bem formadinho, de mato mesmo, tem muito pouco, olha, só um pouco, a mina d'água, ele no fundo, não vai ter como eu mostrar, porque o dono, não pôde vir hoje aqui, pediu para que eu viasse, fazer essa filmagem aqui, eu já apresentando para vocês, agora eu vou subir, até no curral, se vocês tem uma ideia, aqui que está faltando, um pomar, chegar aqui, fazer um pomarzinho, olha os cafés ali, dá uma olhada ali, os cafés, você vai ver, onde vê café, que coisa mais linda, então terra para café, excelente mesmo, compensa, uma propriedade que compensa, pela localização dela, pela vista, o dia que vocês vêm aqui, vocês vão ter noção, coisa mais linda, olha, muito bonito aqui, você acordar cedo, e olhar, para frente, que coisa linda, você vê o mundo aqui, olha a cidade de Baiti, ali na frente, cidade de Baiti, muito bonito aqui, bairro lindo mesmo, é aquela história, a gente ainda sem dinheiro, se não, já negociar direto com o dono, eu gostei, dessa terra aqui, desse lugar aqui, aqui, de fruteira, vai ter dois coqueiros ali, um pezinho de limão ali, tem mais uma tuia, uma tuia bem arrumadinha, bem feitinha, energia elétrica, tem, aqui no bairro tem, aqui no bairro tem, internet, então provavelmente, dá para ligar, olha, olha para você ver, o ral bem feito, capita super alto, o ral bem feito, olha o estilo aqui, o estilo pantaneiro mesmo, coisa, muito bacana, bem organizado, topogado, o homem hoje, está sem o gado aqui, vamos virando aqui, para vocês verem, que bonito, porque aqui é a sede, aqui é a sede, aí vamos andar, tem, tem uma represa, uma represa VIP com o drone, quando subiu, eu vi ali, a gente vai até lá, olha que bacana, topogado aqui, lugar excelente, para fazer um retiro, ter um leitinho, pertinho da cidade, o caminhão passa aqui, com certeza, aqui é onde o gado passa, o gado vai entrar aqui, aqui é para, fazer aquela, entra com o gado, quem fechou aqui, ele vai direto para o curral, ali é onde vai curar, cuidar dos bichinhos, e olha, ela vai, beirando a estrada, vai lá naquela divisa lá, vai aparecendo o café, vai recercar de café, só que não é da propriedade, então, a mata, seria praticamente, a mata ciliar, ali embaixo, olha o capim, a altura que está aqui, esse aqui é o capim estrela, o capim estrela é muito bom, só de que eu vim hoje, ó, vim preparado, botei essa, coisa de conta cobra aqui, a gente fez cobra, mas como é, a gente tem que se cuidar um pouco, né, e, o passo está bem alto mesmo, para sair o gado, aqui é, caberia aí umas, até umas 10, cabeça de vaca aí, tranquilo, se fizer pequeteamento, aguenta mais, é um lugar excelente mesmo, para mexer com leite, vou falar para você, quem gosta de café, pode plantar café, que dá sossegado, a terra mesmo, você faz essa terra com a terra lá, ali já dá para ver a represa, vamos chegar até lá, mas vamos mostrar a cerca, aqui ó, aqui ainda, parte da sede, aonde é o, o curral, agora eu vou mostrar, a cerca para vocês, ela fica ali ó, ó, está ali, bem ali ó, na beirinha da estrada, vou mostrar para vocês, eu não mostrei o detalhe, da cerca, mas cerca cinco fios, está bem arrumado mesmo, esse aqui é o estilo paraguaia, que ele é fio liso, ó, entra aqui ó, com o alcalipto tratado, ó a estrada aqui ó, então vai bem acompanhando a estrada, lugar bom para tirar, leite, vou botar uma detada, no barro, olha que bonito, e as imagens do drone, serão disponibilizadas, durante o vídeo, ok? Vamos, vamos andar aqui, olha que bonito aqui ó, dois coqueirinhos aqui, tem dois coqueiros, é coqueiro plantado, não é coqueiro comum não, é coqueiro bom, dá palmito, acho que esse aqui pode, aí pode derrubar sim, não é, não é daquele do mato, o capim está muito alto hoje aqui, mas vamos lá direto, naquela represa lá, tem uma represa bem ali, e a mina d'água, segundo o dono, é para baixo aqui ó, e quando a gente não sabe a direção, não adianta ficar andando né, então, o dia que vocês vêm aqui, me avisam sempre um dia antes, dois dias antes, eu já entro em contato com o dono, ele vem, a gente vai direto na mina, o homem é muito bonzinho, se for para mostrar mesmo, a mina d'água, ele já vem, olha a sede ali ó, olha a vista, aqui ó, um lugar de vista muito bonito, cara, aqui nesse bairro aqui, as terras são boas, são fértil, muito boas para lidar com gado, sadio, muito boas para lidar com café, olha mais coqueirinha aqui, então, foi espalhado os coqueiros aqui, porque esse coqueiro aí não é comum não, é tudo plantado, não sei que na época, qual foi a ideia do dono daqui, vai plantar meio afastado, ali, é preso, tem bastante peixe ali, já vai com os peixes, né, eu quero chegar naquele café lá, para mostrar para vocês a qualidade, mas vamos ver a água aqui ó, a água tem água, é um lugar excelente, fechar com estufa, estufa também é outro negócio, está dando muito dinheiro, a terra não é uma terra, vermelha, ela é uma terra mais maçapê, mas produz muito bem também, olha que bacana, quanta água, e olha que nós estamos já, um bom tempo que não chove, e está bem cheia, olha está lotada, eu acredito, que nessa, represa deve ter uma mina d'água, no pé dela, no começo ali, e a mata é só essa, essa restinga que vai pela beira aí, normalmente é, é bati-learda, a topografia aqui, a parte mais caidinha aqui, mas passa trator tranquilamente, para quem quer, trabalhar de repente com lavoura, vai durar muito certo, vamos subir aqui, parece que eu, estou vendo sinal de mais água aqui, 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 já foi, uma represa também, mas tem capim, tem capim de água, acho que a, a mina d'água aqui, passou para baixo aqui, não é água de chuva não, não é água de chuva, se a água de chuva tinha secado, então, provavelmente de mina mesmo, eu acho que, vamos dar a volta para aqui, eu acho que é mais fácil, para chegar lá no café, eu quero mostrar, o café não é daqui gente, para você saber, porque ele quer mostrar o café, se o café não é daqui, para mostrar aqui, as terras, aqui da região, é muito boa para café, por isso que eu estou, vou dar um jeito de chegar lá, e chacras é assim mesmo, sempre mais demoradinho para chegar, mas não vou chegar, vamos ver aqui, ó, cansa um pouquinho, mas, pelo menos vocês estão assistindo, já estão tendo noção, de como é a propriedade, vamos ver aqui, ó, a sede ficou lá adiante, nós estamos andando aqui, na invernada, no caso passo, vou mostrar o café do vizinho, para mostrar aqui, a qualidade da terra aqui, não é só para pasta não, para café, tranquilamente, eu acho lindo, achei muito bonito, a vista, a vista, todas as propriedades, que eu fiz até hoje, nunca vi uma vista tão bonita, porque você vê tudo, cara, você olha, se você ver, o dia vocês virem aqui, vocês vão achar, vocês vão gostar, que você gosta de vista panorâmica, é a ideal, uma das melhores chakras, para viver, perto da cidade, uma terra, boa, produtiva, o homem aqui, não pode ter café, porque ele já tem mais terras, para fazer isso, ele já está, com ninguém aposentado, só ele é mulher, então ele deixa em passo mesmo, de vez em quando, ele bota gado aqui, chegando no café, e pode ver a cerca, nós saímos de lá, Paraguai, uma cerca boa, aqui continua, então ele cuida bem dos vizinhos também, olha o café, coisa linda, é um lugar excelente para café, agora vamos, acompanhar um pouco a cerca aqui, e olha, a mata, é ali, uma matinha pequena, então, pelo tamanho ali, a deve estar um, não dá, meio ao queijo, não, não sei se é de mil metros, porque ali é ciliar, como eu falei, quase dois ao queijo, faltou, acho que 1600 metros, para dar dois ao queijo, olha aqui, já vê a sede lá, olha que bacana ali, a sede, olha o lugar, olha a vista, olha o lugar bonito, olha o café aqui, do vizinho, tá gente, deixa bem, cara, que é do vizinho, mas para mostrar aqui, eu quero trabalhar com café, quero mexer com uma zaquinha, mas quero trabalhar com café, então é aqui, tem uma área de mato, lá agora que eu vi lá, mas uma área ali embaixo, olha lá, a cerca, ali embaixo, foi dessa, tem uma área mais caída aqui, serve para pasto, para plantio, vou dizer para você, se eu fosse, eu tivesse essa propriedade, se fosse plantar, seria essa área aqui, onde faz essa curva aqui, depois o restante ali, e essa parte aqui, para deixar para pasto, daí tem aquela matinha ali, depois eu vou ver certinho, como é que é a divisa, então vai ter essa mata, lugar muito bom, com casa, com a propriedade, ser mostrada, e, por enquanto, eu agradeço, vocês estarem assistindo até agora, porque, quem tem vontade de comprar, tem que ver mesmo, tem que, ver como é que é a propriedade, porque não, olhos fechados, não adianta, já vou avisando, que não vendo a distância, tem muita gente que fica, ah, eu já mando dinheiro, não gente, eu prefiro que venha ver, para depois, não falar, não é isso, não é isso, que eu imaginava, imaginava de outro jeito, mas tenho certeza, o que eu mostrei aqui, são as margens diretas, então é isso aí pessoal, obrigado por enquanto, é uma sala, agora virou uma, uma cozinha, ó, é bem comprida, quer dizer, a sala, era uma área, é que eu, me extraí, com um negócio, que eu vi ali fora, mas pode ver, a casa, ela não é tão pequena, dá a impressão que é pequenininha, mas quando entra aqui, ó, o cômodo bem grande, e no caso, eu percebi que era uma sala, que é um quarto, cabe cama de casal, sobrando, ó, eles fizeram inventar, aqui uma belicha, acho que foi a época do pessoal, coer café, deve ter uma luga aqui, para o pessoal, coer café, então a gente tem uma bagunça, que é abandonado mesmo aqui, mas pode ver que a estrutura, filé demais, muito bom, talvez, aqui parece bonito, a parte do, do peito aqui, olha, está tudo inteiro, é, mas talvez, sei lá, depende para ter um cupizinho ou outro, como teve na porta, estragou aqui, não sei se aconteceu aqui, se é cupim, é só trocar isso aqui, troca essa, uma estrutura muito boa, como eu mostrei para vocês, vou mostrar de novo aqui, o quarto, o segundo quarto, os dois, cabe camas de casais, ou, cabe casais, camas de casal, ok, aqui, mais um quarto, cabe uma cama de casal, tranquilo, aqui no caso, é a sala, ó, pode ver uma sala boa, rampa, pé direito, três metros, ou seja, muito bom, o banheirinho, aqui, ó, tem a batente, tem tudo aqui, questão de deslejar, vai ficar, filé, que eu falei, trocar esse, esse, essa, esse forro, né, vai ficar muito bom, ó, o tamanho, o quarto aqui, então, todos os combos, são um bom tamanho, ó, esse aqui, que é o menorzinho, ainda tem, dois, três e meio, por, ó, por três, três e meio, ou menor, os outros são grandes, o banheiro também, que eu falei, tamanho grande, e essa aí, por dentro, a casa tá, boa, é limpar, trocar esse, esse forro aqui, já tá uma casa ótima, mesmo, pra morar, ó, aqui, eles fizeram a improvisação, de uma área fechada, deu uma cozinha, é uma boa ideia, ou quem quiser, vou tirar a cavarança, tirar essas paredes, agora, vamos dar uma olhada, pra fora, pra vocês verem, pra vocês verem aqui, os cafés, você vai ver, onde vê café, aqui, coisa mais linda, então, terra pra café, excelente mesmo, compensa, uma propriedade que compensa, pela localização dela, pela vista, o dia que vocês vêm aqui, vocês vão ter noção, coisa mais linda, olha, muito bonito aqui, você acordar cedo, e olhar, pra frente, que coisa linda, você vê o mundo aqui, ó, a cidade de Baiti, ali na frente, ali, cidade de Baiti, muito bonito aqui, bairro lindo mesmo, é aquela história, a gente anda sem dinheiro, se não, já negociar direto, com o dono, que eu gostei, dessa terra aqui, desse lugar aqui, aqui, de fruteira, vai ter dois coqueiros ali, um pézinho de limão ali, ó, tem mais uma tuia, uma tuia bem arrumadinha, bem feitinha, energia elétrica, tem, aqui no bairro tem, aqui no bairro tem, é, então, provavelmente, dá pra ligar, ó, ó, pra você ver, o hall bem feito, capeta super alto, o hall bem feito, ó, o estilo aqui, estilo pantaneiro mesmo, coisa, muito bacana, bem organizado, topogado, o homem hoje, tá sem o gado aqui, vamos virando aqui, pra vocês verem, que bonito, porque aqui é a sede, aqui é a sede, aí vão andar, tem, tem uma represa, a represa, eu vi com o drone, quando subiu, eu vi ali, a gente vai até lá, ó, que bacana, topogado aqui, lugar excelente, pra fazer um retiro, tem um, tem um leitinho, pertinho da cidade, o caminhão passa aqui, com certeza, aqui é onde o gado passa, o gado vai entrar aqui, aqui é pra, fazer aquela, né, entra com o gado, quem fechou aqui, ele vai direto pro curral, ali, a, é onde vai curar, cuidar dos bichinhos, e ó, ela vai, beirando a estrada, vai lá naquela divisa lá, vai aparelhando o carro, café, vai recercar de café, só que não é da propriedade, então, a mata, seria praticamente, a mata ciliária, embaixo, ó, o capim, a altura que tá aqui, ó, esse aqui é o capim estrela, o capim estrela é muito bom, só que eu vim hoje, ó, me preparava, botei essa, coisa, conta cobra aqui, tá difícil cobra, mas, como é, mandou, a gente tem que se cuidar um pouco, né, e, o passo tá bem alto mesmo, só saiu o gado, aqui é, caberia aí umas, tem umas 10 cabeça de vaca aí, tranquilo, se fizer pequeteamento, aguenta mais, é um, lugar excelente, mesmo, pra, pra mexer com leite, vou falar pra você, quem gosta de café, ó, pode plantar café, que dá, ah, desculpa, vamos colocar as imagens do drone, até mais, Transcrição e Legendas Pedro Negri